Quanto menos coisas que demora, é na hora que Deus abençoa Então, então E o Vale, mata Vamo lá Ai ele pega e ele mata Ai ele pega e ele mata Ai ele pega e ele mata Ele mata só com o velho do merengue Vamo lá Ai ele pega e ele mata Ai ele pega e ele mata Ai ele pega e ele mata Ele mata só com o velho do merengue Trava bebe Na malandriça Trava bebe Na fofoquinha Trava bebe Na bebedeira Ai ele mata só com o velho do pastore Trava bebe Na malandriça Trava bebe Na fofoquinha Trava bebe Na bebedeira Oita Vão te profetizar Irmãs melhor se comportar Basta você ofertar iPhone X e tudo vão tinta Pera que se fico não para mais Vamo lá Bastou da igreja Chora Um Quirim Minzali Minzalão Um Quirim Minzalão Quirim Minzalão 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 Ai Quando ta na igreja Chama o oito a coração Sai Santanache Ai coração Coração Ei Trava ali Para aqui Bota a força aqui Para ali Bota a força aqui 3 3 3 King do Arejó Ei 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 Pamo lá Ei Ai lhe pega ele mata Ai lhe pega ele mata Ai lhe pega ele mata Ai lhe mata somo gado melengue Trafa bebe, na malandris, trafa bebe, na fofoquisa Trafa bebe, na bebedeira Las vezes que vocês achem que vocês acham que estão bucando 4 Beginning Trafa bebe, na malandris, trafa bebe, na fofoquis Trafa bebe, na bebedeira Ai Bebe, sim bebe, ai Bebe, sim bebe Ai Bebe, sim bebe, ai Bebe, homem Domingos da Sembra na Igreja, tendoashi a rainha da cerveja Domingo tá sempre na igreja, tendo uma raia de cerveja Se converte, se converte, se converte uma negra cintegra Se converte, se converte, se converte uma porta cintegra Asi que suque, é Fosque, Asi que suque, é Fosque, Asi que suque, é Fosque Lugani, baby, é Fosque, é Fosque, é Fosque, é Doce por doce, é Calma, Shoki Ução, Malagueta, é Tiriba, é Tiriba, é Tiriba Ei, papapa, papapa, bampapa, bampa, 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 bampa Cheita! Liou falou Vambora Coma, coma, repete de novo quando Ai ele pega, ele mata Grava bebe, não malandrisse Grava bebe, não fofogues Grava bebe, na bebedeira Grava bebe, na bebedeira Perde Espigo, não para mais Tales Boy DJ, suculenta Tchau